Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então Sidney, vamos lá, para de enrolação e vamos direto ao ponto. Galera, hoje a aula é de concordância nominal. A gente sabe que o aluno normalmente prioriza concordância verbal, que é um assunto que cai muito em prova, realmente. Mas a concordância nominal, se não prestar atenção, ela vai te derrubar. Até mesmo porque tem casos específicos e normalmente o candidato na escola não aprendeu a base corretamente e que é algo super tranquilo. Agora, vamos prestar atenção. Venha comigo, vamos lá. Primeira coisa é definir o que é a concordância nominal. Quando a gente trabalhou a concordância verbal, a gente definiu que era a relação entre o verbo e o sujeito. Quando a gente foi estudar um pouquinho mais, a gente percebeu que não era entre o verbo e o sujeito apenas, era entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, ali se dava a relação da concordância verbal. Quando a gente fala na concordância nominal, é a relação entre o nome e os seus determinantes. Então, aqui, a gente definiu que a concordância nominal é o estudo das relações sintáticas entre um nome e seus determinantes. Aí, olha só esse exemplo aqui. O aluno está preocupado. A gente já sabe que uma análise sintática remete a todo o processo do sistema SVC, em que eu tenho um verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o complemento. No caso aqui, a gente tem um verbo de ligação e tem um predicativo do sujeito. Trabalhamos estruturas sintáticas. Mas e agora? E as estruturas gramaticais, morfológicas? Esta palavra aqui, preocupado, é um adjetivo. Por que um adjetivo? Porque está indicando uma característica. E uma característica de quem? Do aluno, que é o substantivo. Então, neste processo, a gente percebe que o substantivo está mandando nessa concordância nominal. Já que aluno é um substantivo masculino e está no singular. Então, o adjetivo deve obedecer essa concordância, ficando no masculino singular. Agora, vamos entender como é que funciona o processo como um todo. Se liga só. A gente acabou de definir que a concordância nominal é a relação entre o nome e os seus determinantes. E aí você vai lembrar lá da primeira aula de classes gramaticais, que nós definimos a separação entre classes variáveis e classes invariáveis. Quando fomos estudar as classes variáveis, percebemos que eram seis e as invariáveis quatro. Mas na hora que nós fomos estudar as seis variáveis, nós percebemos que o estudo era assim, igualzinho que eu estou fazendo aqui com as minhas mãos. Uma ficava isolada, que era o verbo, porque era a classe mais variável de todas, era a classe que mandava em tudo, portanto a classe mais importante e mais difícil, portanto estudada à parte, sozinha. E as outras cinco trabalhavam num processo conjunto, em que uma ficava no meio, mandando, e as outras quatro só na sua periferia, obedecendo. Então é assim, qual é a classe responsável pelo nome? Quem é o nome? É o substantivo. E quem está aqui na periferia do substantivo? O numeral, o pronome, o artigo e o adjetivo. Então, se o substantivo é o nome, e detalhe, nós aprendemos que este nome é sempre um termo determinado, e o que significa dizer isso? Significa dizer que ele é sempre núcleo de qualquer estrutura nominal, como núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto, núcleo do complemento nominal, e por aí vai. E aí pensa comigo, se ele é uma estrutura nuclear, se ele é um núcleo, é ele que manda, em quem está em sua periferia. Então, a concordância nominal tem como elemento basilar, tem como base o seguinte processo. O substantivo manda, e quem está em sua periferia obedece. Já que ele é o determinado, quem está na periferia aqui são os determinantes. Então, a regra básica é esta. O substantivo no singular, o resto no singular. Substantivo no plural, o resto no plural. Substantivo no masculino, o resto no masculino. Substantivo no feminino, o resto no feminino. Agora, se esta é a base, por que eu tenho de ficar estudando um monte de coisa? Hum, é simples desse jeito, Sidney? A base é esta. Agora, você provavelmente pensou mais em substantivo e adjetivo. Por alguns motivos. Primeiro, qualquer elemento que acompanha um substantivo tem valor adjetivo. A gente viu isso lá na primeira aula, quando a gente trabalhou a concepção do pronome adjetivo e do pronome substantivo. Agora, todos os outros que estão aqui acompanhando o nome, tem como princípio o valor adjetivo. E um elemento mais importante ainda, para a gente enfatizar sempre o substantivo e o adjetivo na questão da concordância nominal. Eu tenho o substantivo composto, assim como eu tenho o adjetivo composto. E eles acabam sendo os elementos principais, mas todos os outros correspondem ao processo da concordância nominal também. Então, vamos lá. Agora, a gente vai brincar com os elementos das concordâncias, entender como é que tudo funciona. Então, vamos lá. Quando eu tenho um substantivo, é isso daqui, em via de regra. Agora, e quando eu tiver dois substantivos, o que eu começo a ter, Cisne? Você começa a ter os tipos de concordância. Olha aqui, acompanha comigo. A gente passa a ter a concordância atrativa e a concordância gramatical. O que é a concordância atrativa? Vamos lá. Eu tenho dois substantivos. É um substantivo composto. E eu vou acrescentar um adjetivo. Vou colocar ali um adjetivo. Se esse adjetivo vai fazer uma concordância atrativa, ele vai concordar com quem? Com o elemento que está mais próximo a ele. Independentemente de como se apresentar. Se está no feminino, no feminino, singular, singular, plural, plural, masculino, masculino. Vai ser assim. Independentemente de como se apresentar. Agora, eu também posso ter a concordância gramatical. E aí, o que vai acontecer? Você aprendeu lá na aula de concordância verbal, que a concordância gramatical é aquela baseada pela soma. É assim. Aquele termo vai fazer referência ao seu termo correspondente. E se estiver no singular, vai ficar no singular. Se estiver no plural, vai ficar no plural. E por aí vai. Só que assim era no verbo. Agora, a gente tem mais coisas para poder trabalhar. A gente tem a questão do gênero e do número. Então, se eu tenho dois substantivos e vou colocar um adjetivo e vou fazer uma concordância gramatical. Primeira coisa, este adjetivo vai ficar no plural. Porque ele vai concordar com todo mundo que está ali. Agora, tem outra coisa importante. Vai ficar no plural do gênero dominante. Como assim do gênero dominante? Meu companheiro, quando a gente tem masculino e feminino, quem é que manda? É o masculino. Então, por exemplo, vamos supor que aqui fosse uma sala de aula, realmente presencial. E aí tivessem 100 mulheres. Eu diria, por exemplo, se fosse de manhã, bom dia alunas. Mas e se tivessem 99 mulheres e um homem? Eu deveria dizer bom dia alunos. Porque basta um homem para mandarem 99 mulheres. Mas, claro, na língua portuguesa, em casa, já sei bem como é que é. Agora, vem aqui comigo e vamos dar uma olhada nos exemplos. Primeiro exemplo aqui. Carro e moto nova. O que a gente fez aqui? A gente fez uma concordância atrativa. O que é a concordância atrativa? É aquela em que o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. Como o substantivo mais próximo é moto, a moto feminino singular, a motocicleta, o adjetivo fica no feminino singular. Agora, aqui, carro e moto novos. Que concordância a gente fez aqui? A gente fez uma concordância gramatical, em que o adjetivo concorda tanto com moto quanto com carro. Mas, está vendo que ele vai ficar no plural no masculino? Por quê? Porque eu tenho um elemento masculino, que é a palavra carro. E não importa se é só um masculino e um feminino, não. Poderíamos ter, como no exemplo que eu acabei de citar agora, um milhão até de elementos femininos. Mas, se eu tiver um elemento masculino, é plural no masculino. Então, agora a gente vai entender como é que funcionam realmente essas concordâncias. Em que situações nós as utilizamos. Utilizamos. Quase que não sai, né? Ficou um trava-língua aqui agora. Agora, acompanha aqui comigo. Nós temos de pensar da seguinte forma. Eu posso trabalhar na ordem direta ou fazer uma inversão. Quando a gente trabalha na ordem direta, a base vai ser a seguinte. Primeiro vai ver o substantivo, depois vai ver o adjetivo. E quando eu fizer a inversão, eu vou trocar. Beleza? Então, olha aqui. Na primeira aqui, a gente tem aqui. Filme, novela, longa ou longos. Por quê? A gente colocou primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Então, quando o adjetivo está após o substantivo, quando ele está depois do substantivo. Olha o macete. Depois do substantivo. Tem um D de dois. Então, nós podemos fazer os dois tipos de concordância. Nós podemos ter a concordância atrativa e a gramatical. Então, na hora que eu digo filme, novela, longa, longa faz uma concordância atrativa, concordando apenas com novela, que é feminino singular. Agora, quando eu coloco filme, novela, longos, longos faz uma concordância gramatical, em que concorda com os dois elementos e vai para o plural no masculino. Porque tem filme que é o elemento masculino que manda ali. Agora, na prova, o cara vai ficar te perguntando. Ah, mas a qual dos substantivos faz a concordância? Será que influencia semanticamente, não sei o quê? Não, o cara não vai fazer isso. Até poderia fazer, mas ele não vai fazer. Até mesmo porque a gente percebe aqui, notoriamente, se está fazendo a concordância atrativa, só está concordando com o elemento mais próximo. Se está fazendo a concordância gramatical, está concordando com todo mundo. Mas a ideia é saber se aquele candidato tem a noção da regra básica de concordância nominal. Então, o que o avaliador vai fazer de sacanagem? Ele vai colocar assim, dentro das opções abaixo, assinale aquela que apresenta... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então, convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguirem a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, concurso da sua vida. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.